Eu queria dançar com você na festa da comunidade. E na festa de final de ano da academia também. Aliás... Sempre. Eu queria dançar com você sempre, Vanessa. Eu também. Eu gosto muito de dançar com você. Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim? A quem lhe ama Se você pensa em fazer Chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Chogou ao léu Meu coração que não é de papel O que significa isso, Vanessa? Vanessa, quem é esse menino? O que vocês estão fazendo trancados no seu quarto? Você pode me explicar, por favor? Mãe, para com isso! Sua porta nem estava trancada! Vanessa! Já que conversa com ela, com calma Calma, Ricardo, calma! Não é sua filha, não é isso? Vanessa, você vai me dar uma churra em você Você sabia disso? Você encheu a minha casa de gente, menina? E veio pra cá com esse menino Que eu não sei quem é? Nossa, desculpa, irmão Mas a gente não fez nada demais Eu vim aqui conversar com ela Você cala a sua boca! Eu não conheço você Cala a boca! Cala a mão, Ricardo Ela caiu a minha confiança Eu não suporto isso, Ricardo Ela armou tudo nas minhas costas Entende isso? Ela encheu a minha casa de gente Olha a minha sala como é que está Os vizinhos Olha a minha sala, todo mundo reclamando Olha a minha sala, tem uma banda de rock Vocando na minha sala Na minha casa, Vanessa Sim, eu só estou falando pra você Vanessa, olha Você sabia que o porteiro ia chamar a polícia? Eu estava muito ocupado E não pôde tomar conhecimento Vem embora do quarto da minha filha, por favor Vem embora do quarto da minha filha, por favor Você parece uma monstra Eu estou no meu quarto E tem que sair daqui a você, a você Você tem, Elisa? Eu tenho vocês, eu tenho É melhor você Monstra! Monstra, você vai ser Precisa uma conversação Você vai ser quem vai te churra Você vai ser quem vai te churra Você vai ficar, Vanessa Tá machucando Oi? Valdo Caldo, eu vou enlouquecer E assim você se acalma Tá bom? Você precisa conversar com ela Mas assim você já não vai chegar a lugar nenhum Por favor Você vai conversar com a Vanessa Mas não assim Se acalma Gente, gente, desculpa, tá? Não era pra ter terminado assim Não, alguém ligou pra sua mãe Ainda durou, né, Vanessa? O Mauro, o Michelle, cadê o Mauro? Ah, ele saiu meio correndo Nem esperou o elevador ver pelas escadas mesmo Ele tava com uma cara Aconteceu alguma coisa? Não, não tô acreditando nisso Foi você, né, dedo duro? Foi você! Eu não podia fazer outra coisa, Vanessinha Era minha responsabilidade Tavam destruindo tudo Os vizinhos reclamando Iam chamar a polícia Espera Espera, você vai ver só Tá ferrada na minha mão Te odeio! Vanessa, você não fala assim com a Sandra Eu tô ouvindo, hein? Você não fala assim com ela Ela fez muito bem ter me ligado Muito bem ter me ligado Deve ter me ligado antes Dona, gente Que isso? A gente não fez nada demais Eu tava dançando, brincando Era tudo amigo da gente Ai, pelo amor de Deus Não tenta justificar o erro, não Tá, Michelle? Você não podia ter feito isso em minha permissão Não tenta justificar, não, que fica pior Tá de castigo, Vanessa Sai daqui agora, por favor E você, você me desculpe Mas você vai ficar um tempo Você aparecer na minha casa, Michelle Não, não fala assim com a minha amiga Não, não, tá tudo bem, Vanessa Sério, eu entendo Eu só vou ajudar o Gui com os equipamentos da banda Você realmente não tem a menor noção Do que você fez, não é? Me larga! Você tem noção do que você fez? Você expulsou os meus amigos E você me matou de vergonha! Vanessa, seus amigos Olha o que seus amigos fizeram com a minha casa Você tá vendo a minha casa como é que tá?